Sonho Animal. Oferecimento. Polo, engenharia elétrica e fotovoltaica, gerando economia. TECOL, construindo seu sonho. E supermercados Rondon, qualidade e preço bom. Dona Maria Aparecida. Prazer, Laguinha Animal, tudo bem? Ah, então é aqui que a senhora quer que o Sonho Animal aconteça, é isso? Mais um sonho animal começando a virar realidade. Na tela do computador da TECOL Engenharia, o novo quarto da Dona Maria Aparecida. Terceira contemplada desta temporada. Está projetado, Dona Maria Aparecida. Na sala de reuniões, os engenheiros falam sobre o projeto e ajustam os detalhes antes do início das obras. É que a reforma ainda não começou no quarto, mas algumas dificuldades já foram descobertas pelos profissionais da TECOL. Mas isso não será problema, porque a TECOL realiza, constrói o meu e o seu sonho. Se a gente vai ter que substituir a janela, porque ela está muito enferrujada, e a porta também, a porta de entrada. Vamos ter que trocar o piso também, o piso cimentado, né? É legal. E o revestimento das paredes, elas são um revestimento de marro. Então, nós vamos ter que trocar esse revestimento, aproveitar a parte que está firme, e retirar as partes do lado, que são bem feitas, para poder regularizar as paredes. Como a cobertura aqui é boa, trocar o piso, o piso de gesso, que é térmico, reflete para o ambiente. Apesar dos imprevistos, o pessoal da TECOL garante que o quarto da Dona Maria Aparecida será entregue no prazo combinado. Como sempre, a TECOL é excelência no seu trabalho e na entrega de tudo o que eles fazem. Ei, Dona Maria Aparecida, está esfregando as mãos, hein? Sonho Animal Oferecimento Polo, engenharia elétrica e fotovoltaica, gerando economia TECOL, construindo seu sonho E supermercados Rondon Qualidade e preço bom Música Legenda Adriana Zanotto